Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim falar sobre pele, vamos mudar um pouquinho né gente? Todo mundo sabe que pra cuidar da pele não é tão barato assim A não ser que a gente recorra às receitinhas caseiras Mas existem cada produto caro e que às vezes não funciona Hoje eu vim trazer pra vocês uma das coisas que tá sendo as mais queridinhas aqui do Youtube Que são as argilas Mas hoje eu vim mostrar a argila preta Sim, a argila preta da marca d'água natural Então ela tem fontes minerais selecionadas 100% naturais do Brasil Uso externo facial e corporal Recebi ela da loja Beleza 10 que tá mais que parceira aqui do canal Eu vou deixar o site da Beleza 10 aqui embaixo Eu achei ela muito barato pelo tanto que ela dura E ela ajuda muito na pele Gente, ela tá queridinha aqui no Youtube, tá bombando E nada mais justo que eu vim mostrar pra vocês Eu sei que vocês queriam, vocês pediram muito lá no vídeo de Spadey Eu usei ela E todo mundo, ah Samara, conta pra gente, conta pra gente Não esquece de fazer Que eu falei que eu ia fazer E tá aqui, eu já tentei gravar várias vezes Mas não deu certo Mas vamos lá, vamos falar da argila preta A argila preta é rejuvenescedora Isso mesmo Isso mesmo Você vai ter uma pele rejuvenescida, sem mancha Ela previne a ruga Muita gente fala Ah, mas você é novinha pra pensar Não, tem que prevenir antes, gente Se todas as mulheres se conscientizassem de prevenir a ruga antes Muitas mulheres estariam com a pele bonita aos 50 anos, aos 40 anos Mas é isso, vamos falar da argila A argila, ela ajuda na suavização de marcas de expressão na pele Ela também melhora a circulação sanguínea Ela tem ação anti-inflamatória Anti-estress Que ajuda muito a nossa pelezinha Porque, coitada da nossa pele A gente enche de pó, a gente enche de base A gente enche de corretivo E a gente não cuida Muitas vezes a gente não tem uma pele bonita A gente não consegue fazer uma pele bonita com a maquiagem Porque a gente não cuida direito da pele Eu vim trazer argila preta porque isso vai mudar de agora em diante Se você faz uma pele e ela fica craquelada É porque você não tá cuidando direito da sua pele Ou não tá cuidando nada Então assim, usa maquiagem? Usa Tem que tirar? Tem Porque se você usa, você é obrigado a tirar Porque senão vai estragar a sua pele E mais pra frente você vai ter rugas Se você não cuidar Se você não ter um cuidado especial Vai estragar mais ainda Mas então vamos parar de falar e vamos pra aplicação Primeiro você vai lavar seu rosto com qualquer sabonete que você tiver De preferência pro rosto, tá? Eu usei esse da Johnson's Que ele se adapta muito bem com a minha pele E depois você vai secar Você vai fazer a misturinha Eu usei soro fisiológico Eu já usei soro fisiológico e água Água tem que ser mineral Não pode ser da torneira, tá gente? Então assim Entre o soro e a água Eu gostei mais do soro Porque o soro Ele ajuda a fechar os poros Eu já mostrei aqui no canal Que eu usava o soro Agora eu tenho o primer, né? Agora eu comprei o primer Mas eu gosto muito do efeito que o soro dá E eu acho que eu vou voltar a usar ele Como primer O soro ele tem o efeito de fechar os poros Eu tenho bastante poro aberto Então assim Eu gostei mais do efeito Quando eu fiz com o soro Que foi essa vez que eu fiz com o soro Fiz com o soro fisiológico Que é baratinho Eu paguei 2 reais no soro Um tubinho assim Que dura bastante Você tem várias utilidades pra ele Eu usei o soro Eu usei duas colheres de sopa De argila preta Eu coloquei as duas colheres num potinho Tá? E usei o soro fisiológico Fui acrescentando conforme eu fui fazendo Deve ficar uma mistura homogênea Como tá aparecendo aqui E outra coisa Você tem que misturar com uma colherzinha de madeira Tá? Então eu tinha minha colherzinha Misturei certinho Até ficar uma mistura homogênea Essa mistura dá pra minha pele E dá pra mais a pele da minha irmã Que sobrou bastante dessa vez Então assim Eu indico você fazer uma colher Eu fiz a primeira colher mais cheia E a segunda não tão cheia Então eu indico fazer uma colher Com soro fisiológico Que eu acho que eu acredito Que já dê o suficiente pra sua pele Depois você vai aplicar Como vocês estão vendo Você vai ficar uma monstra preta aí Então você vai aplicar argila preta no rosto E vai deixar secar Você vai deixar em média de 20, 25 minutos Que é o tempo certo que a argila seca Depois de seco vai ficar esta aparência aí É... Vai ficar uma coisa doida, né? Vai ficar um cinzinho aí Depois de seco você vai lá Vai retirar com água só Você vai retirar todo E depois eu apliquei o hidratante da Avon Que eu tô... Olha, não vou falar nada Porque vai ter os próximos vídeos aí Mas eu tô gostando bastante dele E ele tem também protetor solar Então quando eu faço isso Eu faço de manhã Você pode ver que a minha cara tá toda amassada aí de derrota Eu faço de manhã porque eu gosto de ficar um longo período sem maquiagem Então eu gosto de fazer argila E de passar o hidratante logo depois Pra cuidar bem da minha pele Então eu gosto de fazer isso em um dia de spa day Que dá super certo Então é isso Eu gosto muito do resultado A pele fica super macia Assim, você passa a mão assim Parece pele de bebê E assim, o resultado vem com o tempo Você tem que fazer uma vez na semana É importante fazer uma vez na semana E é isso, gente Eu queria muito agradecer a loja Beleza 10 Um super beijo pra Simone Que tem me enviado os produtos Tô gostando muito E muito obrigada por me apresentar A argila preta que eu adorei Adorei Virou meu produtinho top Dos produtos de rosto Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram Não se esqueçam de avaliar o vídeo Se você gostou, clique em gostei Se você gosta desse tipo de vídeo de pele Se você não gostou, clique em não gostei Pra me ajudar a saber que tipo de vídeo vocês gostam E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau